Música Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. O novo delegado-geral da Polícia Civil e o novo comandante da PM assumiram os cargos hoje. Agora a segurança pública tenta se reorganizar e vai ser preciso trazer delegados do interior para ajudar no trabalho aqui na capital. As prioridades são os combates ao tráfico de drogas e crimes de homicídios. A nova estratégia do sistema de segurança pública é combater as bocas de fumo aqui da capital. Com isso, o comando da Polícia Militar já anunciou que 250 policiais que trabalhavam no administrativo vão voltar para as ruas. Vamos continuar no combate, combate incessante, porque nós entendemos que isso é uma das razões de nós termos delitos fortes, o combate ao tráfico e ao narcotráfico. A partir de agora é todo o nosso efetivo policial na rua. Nós vamos começar a atacar as bocas de fumo. É centralizar, porque nós já temos esse conhecimento. O homicídio está ligado diretamente à existência de boca de fumo ao tráfico de drogas. Combater as bocas de fumo. Raimundo Ascioli falou ainda que já está fazendo remanejamento para ocupar as vagas abertas depois da decisão do Supremo Tribunal Federal que rebaixou os comissários do cargo de delegado. Todos os DIPs terão seus delegados. Nós estamos trazendo pessoal do interior para cobrir o plantão e as titularidades da capital. A preocupação do sistema de segurança pública ainda é o crime organizado. As operações devem ser reforçadas em áreas consideradas vermelhas, como Jorge Teixeira e São José na Zona Leste e Terra Nova na Zona Norte. Sem dúvida, são bairros que todo mundo sabe que a violência é grande e serão bairros alvo principal da nossa atuação com prioridade. Dois importantes atores mirins da novela Chiquititas do SBT, um dos maiores sucessos da TV, estiveram ontem aqui em Manaus. E os fãs foram ao Teatro Manauara vê-los de perto. Aqui os gritos eram por conta desses dois aí, Raíssa e João, atores de Chiquititas. Tem que prestigiar, tem que participar, né? Ela é como um fã, tem que estar junto, né? Qualquer evento está ali. Raquel tem apenas 11 anos e a ansiedade de ver os ídolos é muita. E nesse evento teve a presença carimbada e o sonho realizado. É muito legal, inclusive que ontem eu vi a Maísa de Carrossel e a Mariana de Chiquititas. Olha o tamanho da câmera da Sofia, tudo para não perder nenhum momento dos atores. Eu gosto muito de ver elas e meu sonho é conhecer a Raíssa. Os atores convidados foram Raíssa, que interpreta a Bia, e João Pedro, o Janjão. Essa é a segunda vez de Raíssa em Manaus e a primeira do JP. Aqui a audiência é muito boa. Quando a gente chegou, eles já começaram a gritar e isso é muito bom. Fiz a Avenida Brasil, fiz Chiquititas no SBT e outras novelas. A Chiquititas foi a que mais houve percussão, né? Bastante sucesso, como você pode ver até aqui em Manaus. O evento, que aconteceu em um shopping na zona centro-sul de Manaus, abriu a semana do Dia das Crianças. Trouxe para Manaus, até para abrir a Semana da Criança, esse encontro de fãs com os personagens de Chiquititas. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo.